Hoje o vídeo é falando sobre a psoríase. Você já ouviu falar nessa doença, a psoríase foi diagnosticada. Então, vamos assistir o vídeo até o final para você saber tudinho sobre essa doença de pele, que é uma relativamente comum, crônica e não é contagiosa. Ela é cíclica, ou seja, ela apresenta os sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. Então, vai saber mais a respeito da psoríase, tá bom? E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem com a graça de Deus, tá bom? Gente, a psoríase é uma doença de pele, como eu falei, relativamente comum, crônica e não contagiosa. Como eu falei, ela é cíclica, ou seja, é que apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. A sua causa é desconhecida, mas sabe-se que pode estar relacionada ao nosso sistema imunológico, as nossas interações com o meio ambiente e a sucessibilidade genética. Acredita-se que ela se desenvolve quando os linfócitos T, que são as células responsáveis pela defesa do organismo, liberam as substâncias inflamatórias e formadoras desses vasos. E acaba-se iniciando, então, respostas imunológicas, que incluem dilatação dos vasos sanguíneos da pele e infiltração também com células de defesa, chamadas de neutrófilo. Como as células da pele estão sendo atacadas, a sua produção também aumenta, levando a rapidez do seu ciclo evolutivo, como consequência à grande produção de escamas devido à imaturidade das células. Então, esse ciclo faz com que ambas as células mortas não consigam ser eliminadas eficivelmente, formando assim manchas espessas e escamosas na pele. Normalmente, essa cadeia só é quebrada com óbvio tratamento. É importante ressaltar que a doença não é contagiosa e o contato com as pessoas não precisam ser evitados. É frequente a associação da psoríase à artrite psoriática, doenças cardiometabólicas, doenças gastrointestinais, diversos tipos de câncer e distúrbios do humor. A patogênese da comodidade em pacientes com psoríase permanece desconhecida. Entretanto, há hipótese de que as vias inflamatórias comuns, medidores celulares e susceptibilidades genéticas estão implicadas, ou seja, pode estar relacionada com a psoríase, tá bom? Em relação aos sintomas, varia de pessoa para pessoa, conforme o tipo da doença, mas pode incluir o quê? As manchas vermelhas com escamas secas, embranquiçadas ou prateadas, pequenas manchas brancas ou escuras residuais por lesões, a pele fica ressecada e rachada, às vezes com até sangramento, tá? Coceira, queimação e dor. As unhas ficam grossas, sucadas, descoladas e com depressões chamadas de puniformes, um inchaço e rigidez também nas articulações. Em casos de psoríase moderada, pode haver apenas um desconforto por causa dos sintomas, mas nos casos mais graves pode ser dolorosa e provocar alterações que impactam significativamente na qualidade de vida e na autoestima da pessoa. Assim, o ideal é procurar o tratamento o quanto antes. Além disso, alguns fatores podem aumentar as chances de uma pessoa adquirir a psoríase ou piorar o quadro clínico já existente, que é o quê? O histórico familiar, porque entre 30% e 40% dos pacientes de psoríase têm histórico familiar da doença. O estresse também, pessoas com altos níveis de estresse possuem sistema imunológico debilitado. A obesidade, que é o excesso de peso, pode aumentar o risco de desenvolver um tipo de psoríase a invertida, que é mais comum em pessoas negras e HIV positivo. O tempo frio, gente, porque a pele fica mais ressecada, então a psoríase tende a melhorar com a exposição solar. Pessoas que têm consumo de bebidas alcoólicas, pessoas que fumam, porque o cigarro não só aumenta as chances de desenvolver a doença, como também a gravidade da doença quando se manifesta. Há vários tipos de psoríase e o dermatologista pode identificar a doença classificando ela e indicando a melhor opção terapêutica. Dependendo do tipo de psoríase e do estado do paciente, os ciclos dela duram de algumas semanas até meses. Então vamos falar dos tipos de psoríase ou psoriase, como você quiser pronunciar aí, tá bom? A psoríase em placas ou vulgar. Essa manifestação, gente, é mais comum da doença. Ela forma placas secas, avermelhadas, com escamas prateadas ou esbranquiçadas. Então essas placas coçam e algumas vezes doem muito, podendo atingir em todas as partes do corpo, inclusive genitais. Em casos mais graves, a pele em torno das articulações pode rachar e até mesmo sangrar. Essa é a psoríase em placas ou vulgar. Tem a psoríase ungueal, que ela afeta as unhas, das mãos e dos pés. Faz com que a unha, ela cresça de uma forma anormal, que ela engrosse, que ela escame, que mude de cor e até mesmo se desinforme. Em alguns casos, a unha chega a descolar do leito ungueal. Então essa é a psoríase ungueal, tá gente? Tem a psoríase do couro cabeludo, que ela surge nas áreas avermelhadas, com escamas espessas, branco-prateados, principalmente após coçar. A pessoa pode perceber os flocos de pele morta em seus cabelos ou em seus ombros, especialmente depois de coçar o couro cabeludo, que assemelha-se à caspa, tá? Essa é a psoríase do couro cabeludo. Tem a psoríase gutata. A psoríase gutata geralmente é desencandeada por infecções bacterianas, como as de garganta. Ela é caracterizada por pequenas feridas em forma de gota no tronco dos braços, nas pernas e no couro cabeludo. As feridas são cobertas por uma fina escama, diferente das placas típicas da psoríase, que são grossas. Este tipo, ela afeta mais as crianças e os jovens antes dos 30 anos. A psoríase gutata. Tem a psoríase invertida. Ela atinge principalmente as áreas úmidas, como as axilas, as virilhas, embaixo dos seios e ao redor dos genitais. São manchas entes inflamadas e vermelhas. O quadro pode agravar em pessoas obesas ou quando há sudorese excessiva, ou seja, suor excessivo e atritos na região. Essa é a psoríase invertida. Tem a psoríase pustolosa, tá? Nessa forma de psoríase pode ocorrer manchas, bolhas ou pútulas. São pequenas bolhas que aparecem contendo pus, tá? Em todas as partes do corpo ou em áreas menores, como as mãos, os pés, os dedos, chamada de psoríase palmoplantar, tá? Geralmente ela se desenvolve rápido com bolhas de pus e aparece poucas horas depois da pele tornar-se vermelha. As bolhas secam dentro de um dia ou dois, mas pode reaparecer durante dias ou semanas. A psoríase pustolosa generalizada pode causar febre, calafrios, coceira, uma coceira intensa e até mesmo fadiga. Essa é a psoríase pustolosa. Tem a psoríase eritodérmica, que é o tipo menos comum. Ela afeta todo o corpo com manchas vermelhas que podem coçar ou arder intensamente, levando a manifestações sistêmicas. Ela pode ser desencandeada, gente, por queimaduras graves, tratamentos intempestivos, como o uso de retirada de adrupas de corticosteroides, infecções ou por outro tipo de psoríase mal controlada. Essa é a psoríase eritodérmica. A psoríase artropática, além da inflamação na pele e da descamação, a artrite psoriática, como também é conhecida, causa fortes dores nas articulações. Ela afeta mais comunemente as articulações dos dedos, dos pés e das mãos, colunas e juntas dos quadril e pode causar rigidez progressiva e até deformidades permanentes. Também pode ser associada a qualquer forma clínica da psoríase. Esta é a psoríase artropática. Comente aqui embaixo qual é o tipo de psoríase sua que foi diagnosticada. Tá bom, gente? Em relação ao tratamento, cada tipo e gravidade de psoríase pode responder melhor a um tipo diferente de tratamento ou a uma combinação de terapia. O que funciona bem para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra. Dessa forma, o tratamento da psoríase é individualizado. Hoje, com diversas opções terapêuticas disponíveis, já é possível viver com uma pele sem ou quase lesões independente da gravidade da psoríase. O tratamento é essencial para manter uma qualidade de vida satisfatória. Nos casos leves, hidratar a pele, aplicar medicamentos tópicos apenas na região das lesões e exposições diárias ao sol, nos horários e tempos adequados e seguros, vão ser suficientes para melhorar-se o quadro clínico e promover o desaparecimento dos sintomas. Nos casos moderados, quando apenas as medidas que eu falei não melhoraram os sintomas, o tratamento com exposição à luz ultravioleta ou a ultravioleta banda estreita em cabines faz-se necessário. Essas modalidades terapêuticas utilizam combinações de medicamentos que vão aumentar a sensibilidade da pele, a luz e o psorleno, que com a luz ultravioleta geralmente é uma câmera mistura da luz, que vai ter uma sessão chamada de pulvaterapia que demora poucos minutos. E a dose de uva é aumentada gradualmente dependendo do tipo de pele e da resposta de cada pessoa a essa terapia. O tratamento também pode ser feito com UVB de uma banda estreita com menor efeito adversos, podendo inclusive ser indicado para gestantes. Já em casos graves é necessário-se iniciar um tratamento com medicação vial, oral ou injetável. Vamos falar sobre os tipos de tratamentos mais comuns. O tópico é um medicamento em cremes e pulmadas aplicadas diretamente na pele, pode ser usado em conjuntos ou com outras terapias ou isoladamente em cada caso de psoríase leve. Os tratamentos sistêmicos com medicamentos em comprimidos ou injeções, geralmente indicado para pessoas com psoríase de moderada grave ou com artrite psoriásica. Os tratamentos biológicos com medicamentos injetáveis são indicados para o tratamento de pacientes com psoríase moderada grave. Existem diversas classes de tratamentos biológicos para psoríase, que já é aprovada no Brasil. Os chamados anti-TNFs, como o Adalimumab, o Etracetep e o Inflaximab também. E a anti-interlucina de 12 e 23, ou anti-interlucina de 17. A fototerapia, que consiste na exposição da pele à luz ultravioleta de uma forma consistente e com supervisão médica. O tratamento precisa ser feito com profissionais especializados. A psoríase, gente, pode ter um impacto significativo na qualidade de vida e na autoestima da pessoa, o que pode piorar o seu quadro. Assim, o acompanhamento psicológico é indicado em alguns casos. Outros fatores que vão impulsionar a melhora e até o desaparecimento dos sintomas são uma alimentação balanceada e a prática de atividade física. A pessoa nunca deve interromper o tratamento prescrito sem autorização do seu médico. Essa atitude pode piorar a psoríase e agravar também a sua situação. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticada com a psoríase, qual o tipo, como está sendo o seu tratamento. Obrigada mais uma vez por assistir o vídeo até o final. E como todo final do vídeo, eu gosto muito de ler os comentários. Vamos ver aí o que você comentou. Gente, dê sugestão de vídeo, o que você quer ver aqui no canal, tá? Dê sugestão de vídeo para que eu possa estar fazendo mais e mais vídeos, tá bom? E lembrando que os vídeos são de segunda a segunda. Todos os dias tem vídeo, por isso que é importante você ativar o sininho, porque daí você não perde nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Deixa eu ver aqui no vídeo sobre exame PPD para artrite reumatoide. No vídeo do exame PPD para artrite reumatoide. Um beijo para a Ana Cristina Freire, que ela comentou nesse vídeo. Ela falou, olá, boa noite. Pois é, acabei de me inscrever no seu canal. Obrigada, Ana Cristina. Já que tenho artrite reumatoide e síndrome de Jogger. Também já sou acompanhada por volta de 22 anos e já tinha feito o PPD, mas não lembrava por quê. Porém, vi o vídeo e de fato é isso mesmo, no começo. Porque eu tinha... Não, peraí. Porém, vi o vídeo e de fato é isso mesmo. No começo, porque eu tinha que iniciar a medicação e agora porque estou mudando a medicação. Confesso que estava com medo, um pouco preocupada, mas seu vídeo me tranquilizou. Obrigada. Nossa, Ana Cristina Freire, eu que agradeço muito. Fico muito contente que o vídeo tenha te ajudado. Fica tranquilo, eu também fiz para poder trocar minha medicação e deu tudo certo, viu? Na primeira vez eu também fiquei com medo, mas é normal, viu? Ana Cristina, um beijo para você, fica com Deus, tá? Ela falou aqui, ó. Ela falou aqui, de onde vocês são? Eu sou de Fortaleza, faço tratamento no HGF com a equipe do Dr. Valber Pinto. Olha, eu sou... É, porque o canal é meu, Renata. E eu sou do interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Tá bom? Um beijo, Ana Cristina, um beijo para a Fortaleza. Fica com Deus. Obrigada mais uma vez pelo seu carinho, viu? Muito obrigada mesmo. Fico muito contente. Vou ler mais um comentário só. Vamos ver aqui. É... Vamos ver. No vídeo, deformidades articular na artrite hematóide. Um beijo para Soraya Costa, que ela comentou que ela tem 56 anos, ela tem artrose no joelho esquerdo e tornozelo. Braço direito, que ela sente muita dor e o dedo do pé está com deformidade e o joelho incha. E tá feio o dedo da mão, tá começando a ficar com bolinhas. Tem dia que eu fico muito triste, porque é muito chato você ter que ser acostumada com dor. Soraya, um beijo para você. E não é fácil mesmo. Eu já tive essas crises todas que você tem, tá? De ficar com bolinhas nos dedos. Os meus dedos das mãos são meio deformados também, dos pés. Ninguém consegue se acostumar com a dor. A gente tem que se adaptar, né? Infelizmente, a gente tem que se adaptar. Só muda a intensidade. Tem dia que tá mais ou menos, tem dia que tá ruim, tem dia que tá péssimo, infelizmente. Mas força, meu amor. Força pra você. Um beijo no seu coração. Soraya Costa. Obrigada mais uma vez. Que ela falou, olha, não tem um tratamento adequado. Menina, sério? Procura fazer um tratamento adequado. De qual cidade você é, Soraya? Nossa, menina. Força pra você aí, gente. Não é fácil, viu? Ter um tratamento adequado tem uma qualidade de vida um pouco melhor. Viu, Soraya? Nossa, gente. Um beijo pra você, meu amor. Um beijo. Força aí. E obrigado por compartilhar aqui. Fica com Deus. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez, tá? Aqui embaixo tem todas as redes sociais do Artrite, tá? Tem o grupo do WhatsApp, se vocês quiserem participar. Vão lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem o grupo do WhatsApp, tem o Facebook, tá? Tem todas as redes sociais do Artrite, onde você pode estar lá interagindo com todo mundo. E um beijo, gente. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo. Artrite Rematoide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?